Sintra vai ter um centro Unesco. O protocolo foi assinado no Palácio Nacional de Sintra, nas comemorações dos 70 anos da Unesco. É um privilégio para Sintra, é uma honra, portanto, acolher os 70 anos da Unesco. É uma escolha justa, porque Sintra foi o primeiro património cultural da humanidade, foi Sintra, e Sintra é o símbolo, se assim se pode dizer, da cultura, da paz, da história, de tudo aquilo que são os grandes símbolos da Unesco. Este ano, de facto, acho que Sintra foi o local ideal, porque Sintra reúne, no fundo, todos os elementos e tudo aquilo que nós procuramos dinamizar dentro da Unesco, a todos os níveis. Portanto, Sintra património, Sintra educação, Sintra é uma população ativa, uma sociedade civil que se anima e que participa. Portanto, tivemos com este evento, foi absolutamente evidente que foi uma celebração. No ano em que Sintra celebra os 20 anos de classificação como património mundial, este centro Unesco vai juntar-se aos 4 mil existentes em todo o mundo e será o 41º em solo nacional. O centro da Unesco é mais um instrumento, é um prolongamento da Unesco junto de Sintra, junto do nosso agente, do nosso património, é um diálogo direto com a Unesco. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e tem na sua metodologia a necessidade de estar próxima das pessoas. E é por isso que esta ligação ao poder local, esta ligação às escolas, é algo absolutamente original no que se trata das organizações internacionais. Não há outras que tenham esta metodologia e as virtualidades são de facto muito boas, uma vez que os resultados ao longo dos anos têm sido extremamente favoráveis. A cerimónia no Monumento de Sintra começou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado ocorrido em Paris na passada sexta-feira. Que os autarcas, que as regiões, que tendo em contato direto com as populações, possam prover à sua integração, responder às suas inquietações, afastar as sementes de violência. Isso é um grande caminho. E a Unesco pode ser uma fonte inspiradora e uma fonte de apoio a esse caminho. A data foi ainda assinalada com o lançamento de um livro comemorativo dos 70 anos da Unesco. E a Unesco pode ser uma fonte de apoio a esse caminho.